A aula está sendo gravada. Bom, então, a partir desse momento, nossa aula está sendo gravada. Reforço aí o pedido que vocês tenham cuidado quando estiverem falando ou ligando as câmeras de vocês, né? De modo que tenham cuidado. O material vai ficar disponível na internet, então, por isso que vocês já estão cientes. Bom, primeiro... Oi, pois não? Não, é porque estava Loreana aqui como principal, aí agora entrou você. Eu ia dizer que eu não estava assistindo, que eu não estava conseguindo ver. Entendi, mas está conseguindo ver agora o slide? Estou, agora estou. Ficou a tela inteira? Não, ainda... É, está a tela inteira, né? Que ainda você não abriu o slide, mas dá para ver. O que é que para mim está aparecendo ele inteiro, mas espera aí. Deixa eu voltar. Deixa eu carregar aqui, demora um pouco. Jaqueline está informando, né? Que dê boa tarde. Boa tarde, Jaqueline. Informa que não conseguiu responder a atividade no mundo, né? Eu percebi, Jaqueline. Percebi. Bom, me dê um retorno aí agora sobre a tela. Se vocês estão vendo a tela inteira. Está carregando aqui. Pronto, e aí agora? Conseguem ver? Não, prof, eu não estou vendo em tela cheia, não. Estou vendo... Eu estou vendo normal, professor. É, como se estivesse aberto no... Qual é a fonte, né? No a fonte. Não abri inteira, né? Porque para mim é que está abrindo. Eu vou tentar novamente aqui. Coisas que acontecem... Ou a internet. Vamos lá. Vou fechar aqui. Fazer mais uma tentativa. Fazer mais uma tentativa. E aí, estão vendo? Está do mesmo jeito. Está do mesmo jeito. Professor, o slide está aberto, só não está em modo de apresentação. Mas, assim, o slide está aparecendo todo o conteúdo. Entendi. Aqui para a minha tela está aparecendo como se estivesse realmente ele todo aberto, né? Eu não entendo o que acontece com esses times. Mas, enfim... Mas, para mim, está tranquilo. Dá para me enxergar. Não sei, para outras pessoas. Certo. Se dá para vocês verem aí, então... Vamos lá. Peço a vocês que vão me dar um retorno aí, se estão compreendendo, tiver dúvida. Não espere chegar até o final, não. Porque hoje a gente vai falar de algumas coisas aí, né? Alguns assuntos. E depois, naturalmente, ao final da nossa exposição aqui, irei abordar sobre a atividade que foi proposta em relação aos principais agentes fitopatógenos aí, do coqueiro, mandioca e bananeira, que algumas responderam, né? Alguns estudantes. Tranquilo? Então, vamos lá. Nosso assunto de hoje. A gente vai falar sobre morfologia dos insetos. Morfologia interna, né? Aparelho respiratório, circulatório, entre outras coisas. Morfologia externa também, né? Ou seja, asas, cabeça, tórax, enfim. E vamos falar de algumas pragas de interesse agrícola, que são, que estão aí, que os insetos estão inseridos. Vamos falar também da relação entre o patógeno e o hospedeiro, ou seja, quais são os mecanismos de defesa que a planta tem para suportar o ataque do patógeno, assim como também os mecanismos de defesa. Mecanismo de ataque e mecanismo de defesa. E vamos, por fim, abordar aí por que que os insetos, eles apresentam sucesso biológico na natureza. Porque eles têm essa capacidade de permanecer no ambiente e em grande número, né? Então, esses são os assuntos que a gente vai abordar. Como vocês já sabem, ao final da exposição da aula aqui, a gente vai ter lá disponibilizado no canal Vinícius Reis Underline Oficial, o material para revisão e consolidação do conteúdo. Vamos lá. Hoje, 30 de novembro de 2020, finalizando o mês de novembro. A partir de amanhã, já entramos no último mês do ano, né? Só o segundo que alguém está querendo, Robson, né? Pronto. Seja bem-vindo, Robson. Com dúvida, estamos à disposição. Bom, então, qual o objetivo da nossa aula de hoje? É estudar a importância dos insetos para cultivos agrícolas. Os insetos são numerosos, estão presentes em diversos ambientes e, consequentemente, eles podem tanto serem utilizados como polinizadores, ou seja, agentes benéficos para os cultivos agrícolas, bem como também podem ser causadoras de doenças, né? Afetando drasticamente a economia em função da sua presença nas lavouras. O que você, estudante, ganha com a aula de hoje? Possibilidade, você ganha a possibilidade de fazer uma análise crítica sobre a ação dos insetos. Como eu acabei de informar, né? Tem um aspecto benéfico e tem um aspecto prejudicial. Assim como conhecimento sobre as estruturas essenciais para a sobrevivência dos insetos quando a gente estiver falando sobre morfologia. Então, é isso que a gente vai abordar hoje aí. Como eu já disse, qualquer dúvida pode interromper. Vamos iniciar aqui pela morfologia. Aí vocês estão vendo nas imagens que algumas estruturas já externas do animal, né? Do inseto, nesse caso um gafanhoto. E os insetos são animais invertebrados, que se destacam por terem um corpo segmentado, como vocês podem ver aí, dividido, né? Em cabeça, tórax e abdômen. Nessa imagem à esquerda... Oi, pode falar. Você está no quarto slide ou está no primeiro ainda? Aí, para vocês, está aparecendo o primeiro slide? Para o meu celular está aparecendo o primeiro ainda. E os demais? Para mim também, está no primeiro. Para mim também. Vou fechar aqui. Ainda bem que vocês estão falando aí, né? Senão ia chegar no último slide. Espera aí. Eu vou projetar novamente. Eu não sei se é porque entrou mais alguém na sala e ele não reconhece, mas vamos lá. Vão me dando sempre o retorno aí, né? Senão... Dá problema. Estão vendo agora? Agora sim, professor. Pronto. Então, deixa eu só voltar aqui, ó. O que eu falei anteriormente foi apenas a questão do objetivo da aula, né? Que é o estudo da importância dos insetos para cultivos agrícolas. E o que é que você ganha com a aula de hoje? Possibilidade de fazer uma análise crítica sobre a ação dos insetos e conhecimento sobre as estruturas essenciais para a sobrevivência dos mesmos. E aí? Pronto. Oi. Eu acho que hoje ele está com a falha nos slides. Porque, se eu não me engano, agora, pelo que você falou, você voltou para o segundo, né? E ainda está travado no terceiro. É mesmo? Não, agora eu estou no terceiro slide. Isso, agora você está no terceiro, mas... Que aqui está travado no terceiro, mas quando você falou ali no instante de voltar um pouco, aí você falou um pouco, pelo que eu estou vendo aqui, pequenininho, do segundo. Só que ainda está travado no terceiro. Eu acho que ele não está passando, não. Tá. Eu vou passar aqui. Me diga aí se ele vai passar ou não. Passou? Certo. Não. Travado ainda. É, então, a gente vai ter que trabalhar com a tela desse tamanho. Vocês conseguem ver? Tá travada ainda a tela, prof. Não, então. Tudo bem. No terceiro, mas você consegue ver aí? Sim. Sim, eu consigo. E se eu fizer isso aqui agora, conseguiu ver? Voltou para o segundo. Agora eu consegui. Voltou para o segundo. Então, tudo bem. Ele não está reconhecendo a tela ampliada. A gente vai fazer desse jeito aqui, então. Então, vamos lá. Pronto. Muito bem. Então, como eu disse anteriormente, né? Para não ficar perdida a informação, os insetos são animais invertebrados que se destacam por terem um corpo segmentado. Significa dizer segmentado. É que ele é dividido em cabeça, tórax e abdômen. E a gente vai ver isso com mais detalhes quando estiver falando da morfologia. A morfologia externa. Bom, os insetos, como eu disse na aula passada, são objeto de estudo da entomologia, que é uma ciência que estuda, que se dedica ao estudo de insetos. Se você analisar a etimologia, ou seja, a origem da palavra, entomo significa inseto e é derivado do radical entomus, que significa cortado, segmentado ou dividido. Por isso que os insetos, eles são classificados como animais que têm o corpo segmentado. Bom, a classe insecta, como vocês podem ver nessa imagem aí do globo terrestre, é bastante numerosa. Eu vou mostrar para vocês aí ao longo da aula de hoje o que significam esses números. E é considerada a maior classe entre os artrópodes. Os insetos, eles estão espalhados, eles são cosmopolitas, ou seja, eles significam dizer isso, é que eles estão espalhados em todo o globo terrestre. Bom, aqui temos a morfologia interna. Vamos iniciar os estudos falando da morfologia interna e em seguida a gente fala da morfologia externa. Bom, então vocês podem observar aí, esse é um, desculpa, um besouro, né? E aí a gente observa aí internamente os sistemas digestório, nervoso, respiratório, reprodutivo, endócrino, circulatório e esses tubos de malpigue que vocês vão observar em breve para que que serve. Então, todos esses sistemas a gente vai abordar ao longo dessa aula de hoje. Por enquanto, posso seguir? Pode. Pode sim, então. Bom, então, em relação à morfologia interna, naturalmente, para que se possa observar a locomoção dos insetos, eles vão precisar dos músculos, os quais estão aderidos às paredes dos mesmos. Então, os músculos que se aderem às paredes dos insetos, em especial gafanhotos, mariposas, que têm essa possibilidade de se locomover a grande distância, entre tantos outros insetos, eles podem se locomover em função justamente dessa musculatura que é aderida às partes das paredes internas dos mesmos. E aí, em alguns, a gente vai ter, inclusive, a presença de asas. Nem todos os insetos são alados, ou seja, apresentam asas. Mas, alguns deles apresentam asas que são muito importantes, inclusive, para responder mais ao final da aula. Para que servem as asas e qual a finalidade maior dessas asas. Então, os músculos se aderem às paredes do corpo e movem as várias partes dos insetos para que eles possam se locomover. Inclusive, os apêndices. Os apêndices que apêndices são esses, um deles seriam as asas. Os sistemas que a gente vai observar aqui em relação à morfologia interna é para vocês terem uma visão, uma noção geral. Mas, o grande objetivo da nossa aula de hoje, como eu já disse no início, é vocês compreenderem a importância do número de espécies, do número de insetos que a gente tem na natureza e os potenciais danos que eles podem causar nas culturas agrícolas, bem como também serem atores de disseminação de pólen, ou seja, auxiliar na germinação de plantas, formação de frutas, porque eles têm essa capacidade de levar pólen para as flores e, consequentemente, formar, auxiliar na formação dos frutos. Bom, em relação ao sistema digestório, os insetos, assim como os animais, outros animais, eles precisam se alimentar. Eles precisam de uma fonte externa de alimentação. E ao fazer uso, por exemplo, de uma alimentação de plantas, de galhos, enfim, o hospedeiro onde esse inseto está inserido vai servir de alimentação para ele. E para que esse alimento, essa folha, seja processada, vai passar naturalmente por esse sistema digestório. Então, o sistema digestório dos insetos é dito como sendo completo, ou seja, ele apresenta além da boca, como vocês podem observar aqui, essa estrutura aqui é a boca do inseto, tem ainda faringe, glândulas salivares, que vão auxiliar na digestão, papo, o estômago, que é chamado de estômago mecânico, temos o proventrículo, como vocês podem ver, essa estrutura aqui. Então, o alimento vai passar pela boca, ele vai atuar em toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui, passar pelo estômago químico, intestino, onde vai ser processado e aquilo que não é assimilado pelo inseto, ele é descartado, ele é excretado através do ânus. Por enquanto, dúvidas? Oi, gente. Por mim, não, próprio. Ah, vão respondendo aí, senão eu penso que eu estou falando sozinho. Não é muito interessante conversar sozinho, né? Bom, em relação ao sistema circulatório, presta bem atenção aqui para não confundir. Nós, seres humanos, utilizamos o sangue, inclusive, para transportar oxigênio, hein? Seres humanos. Presta atenção. Em relação ao sistema circulatório dos insetos é considerado como aberto ou lacunado. Por quê? Porque do coração vão sair alguns vasos, do coração vão sair alguns vasos que terminam em lacunas. Por isso que ele é chamado de aberto ou lacunado. Então, o sangue dos insetos, que é conhecido como hemolinfa, vocês estão vendo aí em vermelho, mistura-se aos líquidos que estão entre as células. Essa hemolinfa, diferentemente do nosso sangue, é incolor, não apresenta pigmentos respiratórios. A hemolinfa vai atuar, como vocês podem ver aqui, no transporte de água, nutrientes e material para excreção, que a gente chama de excretas. Como eu disse, no entanto, não transporta os gases respiratórios. Que gases respiratórios são esses, Catarina? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tem que ser eu? Você. Por enquanto, você. Deixa eu ver. Repete a pergunta, por favor. Eu estou informando aqui que a hemolinfa, diferentemente do nosso sangue, ela é incolor, ok? Nosso sangue é vermelho. A hemolinfa, ela vai atuar no transporte de nutrientes, água e algumas matérias que serão excretadas. Entretanto, não transporta os gases respiratórios. Isso é função do sistema respiratório, que é o próximo... Que funciona através de traqueias, que a gente vai ver no próximo slide. Mas, assim, eu estou informando que no sistema circulatório não há presença do transporte de gases respiratórios. Que gases respiratórios são esses? Tipo, CO2? Perfeitamente. E? Oxigênio? Sim, lógico. E o medo de falar errado. Oxigênio e CO2. Não tenha medo de errar. Vamos lá. Então, o próximo sistema, considerando ainda a morfologia interna, é o sistema respiratório. Como eu disse anteriormente, a respiração é traqueal, através de uma traqueia. O que é traqueia? Esse detalhe que vocês estão vendo aqui. Esses filamentos aqui, tubulares, são muito finos. E aqui está a traqueia, que vai permitir a entrada de oxigênio e a saída de CO2. Então, essa traqueia tem muitas ramificações que transportam oxigênio e eliminam um gás carbônico. Devido à grande eficiência dessas traqueias, como dito no slide anterior, o sangue não atua no transporte desses gases. Então, a hemolinfa vai atuar no transporte de água, nutrientes e alimentos que vão ser excretados. Já a traqueia, ela atua com grande eficiência na troca gasosa, a entrada de oxigênio e saída de CO2, dióxido de carbono. Então, a circulação não está relacionada com a respiração. A respiração nos insetos está relacionada ao funcionamento da traqueia, como vocês estão vendo aí no slide, que é esse filamento tubular aí, que tem muitas ramificações, justamente para que esse oxigênio, esse gás, ele consiga percorrer por todos os órgãos. Ok? Temos dúvidas? Ô, professor, repete a parte que o senhor disse, que a hemolinfa não transporta a água e o quê? Não, a hemolinfa, que é o sangue dos insetos, transporta, atua no transporte de água, nutrientes e materiais que vai ser excretado através do ânus. A hemolinfa, certo? A respiração, ela está diretamente ligada ao funcionamento das traqueias, que permite a entrada de oxigênio e o transporte do oxigênio através dos filamentos tubulares da traqueia para todos os órgãos. E a saída de CO2. Entendeu? Entendi. Beleza. Então, vamos lá. E como é que se dá o sistema de excreção? Ou seja, como é que o inseto elimina aquilo que não é, o que já foi assimilado, que não tem mais função no interior, né? Para o funcionamento do intestino, inclusive dos insetos. Então, a eliminação desses resíduos, mais conhecidos como excretas, é realizada por estes tubos que vocês estão vendo aqui. Eu coloquei uma outra imagem em colorida, porque aqui não dá para ver muito bem. Então, aqui, estes filamentos tubulares aqui, que estão no intestino, é chamado de tubos de malpigue. Alguns chamam de malpigue. É isso aqui, gente, que está em verde nessa imagem abaixo. Então, isso aqui que está em verde são os tubos de malpigue, que servem para excretar o material que foi digerido pelos insetos. Então, em toda a extensão do corpo de inseto, as paredes desse tubo retiram as excretas, aquilo que não serve, transportando para o intestino e, naturalmente, para o ânus. Em seguida, ele vai ser descartado. Então, com isso, o ácido úrico é transportado até o intestino, contando toda a excreta, de onde é eliminado, junto com o bolo, as fezes, né? Aquilo que não é, que não serve mais. Algo muito semelhante acontece com a gente, né? As enzimas, as nossas enzimas salivares atuam sobre aquilo que a gente mastica, processa, a gente obtém, extrai energia daquilo que a gente consome. E o que não é de interesse para o nosso organismo, ele é excretado através do bolo fecal. Assim, de forma muito semelhante, acontece com os insetos também. Naturalmente, a dieta dos seres humanos é diferente dos insetos. Ok? Dúvidas? Ok, Prato. Então, eu posso perguntar, né? Catarina. Pra mim, não, né? Só tem eu, é. Robson. Boa tarde, Robson. Tá por aí, meu jovem? Positivo. Então, Robson, me diga uma coisa. Em relação aos tubos de Malpig, que eu acabei de comentar, alguma dúvida? Não, professor. Explica aí o que você entendeu. Lembra que, para você interpretar e entender o texto, é importante que você dê sentido a ele. Então, pelo que eu expliquei aqui, o que é que você entendeu? Robson? Robson, meu cara. Professor, só um momentinho, um momentinho. Pode falar. Ah, meu jovem. Parece que o Robson está com algum problema na conexão. E vocês me escutam? Eu escuto o próximo. Eu escuto o próximo. Não tem problema com a conexão dele. Os insetos, eles apresentam também, né? O sistema nervoso. Onde esse sistema, ele faz conexões e auxilia o inseto, inclusive, a se... A imagem aqui é uma ilustração, como se fosse tirada uma foto de cima do animal, né? Então, aqui está o dorso do animal. Então, aqui seriam os olhos, né? E aqui, no cérebro, estariam os gânglios cerebroides. E aí, vocês percebem essas conexões que são feitas aqui, ó. E isso a gente chama de cordão nervoso. Ou seja, onde passam as terminações nervosas, nesse caso aqui de um gafanhoto. E as conexões nervosas se conectam com as antenas, os órgãos também táteis, como por exemplo as patas, os órgãos olfativos, ou seja, através do cheiro, os insetos conseguem se localizar. E mais especificamente, os insetos nervosos aí, que estão ligados às antenas, que funcionam com verdadeiros radares, fazem com que os insetos consigam se localizar e se locomover com muita precisão. Então, essa é uma das funções do sistema nervoso que está presente nos insetos dos insetos em função, e com o inseto também, né? Em função da presença de antenas. Dúvida? Jaqueline? Tá por aí? Não, professor. E você, Catarina? Tem dúvida ou não? Ai, 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 não, tenho não, professor. Tem não? Olha lá, não vai ficar com tudo. Ainda não, ainda não. Tá bom. Então, vamos lá. Ainda falando de morfologia interna, a gente tem o sistema reprodutor. Então, insetos, a gente chama de sistema de reprodução dióico, ou seja, os sexos, desculpa, são separados. A presença do inseto fêmea e do inseto macho. E essa fecundação, ela é interna, no interior da fêmea, né? Então, quase todos esses insetos, eles colocam ovos, ou seja, são ovíparos. E alguns desses insetos passam pelo estágio de transformação que a gente conhece de metamorfose. E alguns apresentam a metamorfose completa e outros nem tão completa assim. Então, como eles sofrem metamorfose, eles passam por trabalho. E o que seria metamorfose? Um conjunto de mudanças graduais que vão acontecer no seu corpo, passando de um estágio para outro. Assim, os insetos são divididos em, com relação a essa metamorfose, são divididos em ametábolos, ou seja, não apresentam metamorfose. M-metábolos, que tem uma metamorfose incompleta. E os holometábolos, que apresentam toda a metamorfose. Professor, eu preciso decorar isso aí para entender o que, por exemplo, que o ortóptero é uma classe de insetos que estão presentes aos gafanhotos, que é um inseto M-metábolos, ou seja, não apresenta metamorfose incompleta? Claro que não. Estou apresentando a vocês aqui essas singularidades para que vocês compreendam que os insetos, eles podem passar por diferentes estágios, os insetos, desde ovo, larva, pulpa, pulpa, desculpa, pulpa, inseto, esses insetos podem apresentar ou não asas, como eu já disse, e aí eles são classificados nessas três, com essas três características em relação à metamorfose, ou seja, a esses diferentes estágios de mudança. A metábolos não tem transformação, ou seja, não há metamorfose. M-metábolos, há uma metamorfose incompleta e holometábolos, que passam por todo o processo de metamorfose. Do lado direito, como vocês podem ver aqui nessa ilustração, a gente tem os holometábolos, ou seja, aqueles insetos que passam por todo o processo de fase, de mudança nas suas distintas fases de crescimento, ou seja, metamorfose. Os insetos conhecidos como mosquitos, borboletas, mariposa, abelha, vespa e besouros. Gente, vão observando aí que a gente tem aqui a representação dos insetos, eles são divididos em função do seu grande número, eles são divididos em ordens. Aqui eu já apresento algumas para vocês, ó, ordem diptera dos insetos, significa dizer que nesta ordem nós temos aí alguns insetos, como mosquitos e moscas, lepidoptera, estão presentes as borboletas, mariposas e por aí vai. A gente tem outras ordens aqui, né? Imenóptera, coleóptera, ortóptera, odonata, enfim. Mas voltando a falar da metamorfose, os insetos holometábolos estão representados aqui, entre mosquitos, moscas, borboleta, abelha e besouros. Ou seja, tem todo o processo de mudança. Há uma metamorfose completa. Profe, licença. Pode falar. Robson me mandou uma mensagem aqui, ele pediu para falar para o senhor que ele, à tarde, ele trabalha. E que nesse trabalho ele não pode ficar se comunicando muito. que só pode prestar atenção na aula, responder sim ou não, ok. E que ele foi para o banheiro para poder falar que ele não podia estar participando tão... Compreendo, perfeitamente. Depois você manda uma mensagem para ele e pede a ele que ele vai, se for possível, ele ter acesso à aula depois, né? Assistir com mais calma, para ir, como eu já disse anteriormente, consolidando a aprendizagem e, em relação a dúvidas, pode mandar mensagem no Teams aí, no Moodle, que a gente vai respondendo. Sem problema. Entendo perfeitamente. Pronto, já. Entendo perfeitamente porque, tanto é que as aulas estão sendo aí gravadas e disponibilizadas para vocês irem contornando esses problemas, né? Bom, aí temos os insetos emimetábolos, que vocês já sabem, né, ou foram apresentados agora, que são aqueles que apresentam uma metamorfose não completa, ou seja, incompleta. Aí temos grilos, gafanhotos, pertencentes à ordem ortóptera. E a ordem odonata são as libélulas. Então, esses são aqueles que não apresentam transformações. E algumas traças que o pessoal chama de traça, os entomologistas chamam de traças saltaduras. são aqueles que não apresentam metamorfose, chamados de insetos ametábolos. Então, como eu já disse, não fiquem preocupados em decorar. Eu gostaria que vocês compreendessem que a síntese desse conteúdo aqui em relação ao sistema reprodutor é que vocês compreendessem que os insetos são conhecidos como dióicos, ou seja, a presença do macho e da fêmea. Eles podem apresentar metamorfose completa ou não. E a maioria deles são ovíparos, ou seja, a fecundação e a produção de ovos, para daí esses ovos evoluírem para o inseto adulto. Ok? Ok, professor. Muito bem. Então, vamos lá. Como eu já disse, dúvidas, estamos aqui para tentar resolver. Vamos agora iniciar falando sobre a morfologia externa. E aí, a gente tem na imagem desse inseto, isso é um inseto, né? A presença de uma estrutura externa fundamental para a sobrevivência dos insetos. Essa carapaça externa aí, bastante rígida, é formada por uma estrutura chamada de quitina. A quitina vai funcionar como uma interface entre a estrutura externa, o ambiente, e a estrutura interna, os órgãos dos insetos. Permitindo, como eu já disse, uma proteção contra o ambiente externo, contra predadores, enfim. Então, o exoesqueleto é essa estrutura, essa carapaça externa dos insetos que apresenta em sua estrutura quitina, que é um composto de difícil degradação e que permite que os insetos sobrevivam por mais tempo no ambiente, em função justamente dessa proteção extra. Bom, em relação à segmentação, a estrutura externa dos insetos, como eu já disse no primeiro slide a vocês, é dividido, os insetos é dividido em cabeça, como vocês podem ver nessa imagem, vou mostrar uma imagem maior, cabeça, tórax e abdômen. Então, são esses três segmentos funcionais que vão permitir, vão permitir, desculpa, a mobilidade dos insetos. E é justamente em função dessa característica de segmentação, dividida em cabeça, tórax e abdômen, que os insetos são conhecidos, são estudados na entomologia, né? Como eu já disse, a possibilidade de estudar esses insetos em função desses diferentes segmentos que são divididos, conhecidos como cabeça, tórax e membros, e cabeça, tórax e abdômen, desculpa, a gente é possível estudar os membros presentes nele. E aí a gente vai começar a falar sobre os apêndices cefálicos, ou seja, que estão aqui na cabeça. Vamos lá. Então, observa bem. Em relação à morfologia externa e, especificamente, o segmento da cabeça, né? O segmento cefálico, vocês estão vendo aí, ó, três imagens caracterizadas pelas letras A, B e C. A depender do tipo de estrutura que você tem no segmento cefálico aí, na cabeça, a depender da presença do tipo de aparelho bucal, o inseto vai ter uma preferência por espécie vegetal A, B ou C. O que é que eu estou querendo dizer? Que os insetos, eles têm características, eles são específicos de determinada espécie vegetal. Por exemplo, por que que o inseto, conhecido como bicudo do algodoeiro, tem uma preferência pelo algodão e sugar as estruturas, os nutrientes do algodoeiro, e não opta por consumir estruturas vegetais da soja, por exemplo, em função, entre outras coisas, do seu aparelho bucal? Bom, então, na cabeça, vocês vão observar os olhos, a gente tem aqui olhos compostos, que são os olhos maiores, e temos também estruturas menores, que a gente conhece como ocelos. Observem aqui, ó, são pequenos olhos que, em conjunto com os olhos maiores, que a gente chama de olho composto, eles permitem, naturalmente, a visualização do que está no seu ambiente. As antenas, como eu já informei a vocês, tem uma grande função na questão da localização e migração de um ambiente para outro. E temos o aparelho bucal. Então, aqui, nessa caixa aqui abaixo, vocês estão vendo aí as três letras, A, B e C. São as variações do aparelho bucal. Então, nós temos aí, de modo geral, um inseto que pode ter o aparelho, representado pela letra A aqui, como sugador maxilar, ou ainda conhecido como espirotromba. Exemplo, borboletas. As borboletas têm esse tipo de aparelho bucal, chamado de espirotromba, para facilitar a sucção, né, sugar o alimento que é da sua dieta. Então, as borboletas apresentam na sua cabeça um aparelho bucal chamado de espirotromba. Bom, a letra B é representada aqui pelo aparelho bucal chamado de lambedor, que é esse aparelho que vocês estão vendo aqui, que está presente, por exemplo, nas abelhas. E temos também aqui, representado pela letra C, este tipo de aparelho bucal, conhecido como picador-sugador, presente nos perceveios em uma outra grande quantidade de insetos, que tem a função de introduzir esse aparelho aqui, né, ele pica lá, né, faz pequenos orifícios, pequenas galerias na espécie vegetal e suga o nutriente que está na espécie vegetal, na planta, para a sua nutrição. Então, temos esses três aparelhos bucais aí mais comuns. Espirotromba, representado pela letra A, que a gente observa em borboletas. Letra B, representado pelo aparelho bucal conhecido como abelhas. E o picador-sugador, que pode estar presente, por exemplo, em perceveios, aqui representado pela letra C. Dúvidas? Não, Pró. Estou demais, viu? Estou estudando bastante. Bom, vamos lá. Em relação, falamos da cabeça, né, e aí o outro segmento é o tórax. Então, no tórax estão presentes, eu dei um zoom aqui, como vocês podem ver, né, aqui está a imagem de um gafanhoto, aqui está a foto. E aí, aqui falamos da cabeça, onde estão presentes o olho, as antenas, né, e aí aqui agora o tórax. Neste segmento do tórax, como vocês podem ver, vão estar inseridos as patas, a dianteira e a traseira, e como vocês podem ver aqui, em alguns insetos pode estar presente as asas. Então, vamos analisar aqui. No tórax estão inseridos as asas, as pernas, e aí vocês podem observar aqui, olha como ele é segmentado. Patas, e aqui mais patas. E aí a gente também tem a presença, minha gente, de espiráculos. Observe a seta aqui, espiráculos. Esses espiráculos, eles vão permitir as trocas gasosas. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu vou tentar aumentar essa foto aqui, olha. E aí, olha. Vocês conseguem ver aqui? Onde eu fiz esse círculo aqui? Esses pequenos pontos aqui, olha. Está visível, professor. Para mim. Essas pequenas estruturas aqui, conhecidas como espiráculos, são responsáveis pelas trocas gasosas. Ou seja, vai permitir a entrada e saída de gases. O oxigênio é? CO2, dióxido de carbono. Então, o tórax tem essa função. Permitir a inserção de patas, asas em alguns insetos. E também está a presença dos espiráculos, que têm essa função de troca gasosa. Podemos seguir? Para o abdômen. Sim, professor. Vamos. Então, aqui tem em detalhamento, né? O que são esses espiráculos, esses pequenos orifícios, mais uma vez. Mas o abdômen, ele tem a característica de apresentar segmentações, 11 segmentos, né? Então, cada uma dessas estruturas aqui é um segmento. Então, o abdômen apresenta 11 segmentos. Tem, além disso aí, o aparelho reprodutor, digestivo e de excreta, de excreção, como vocês puderam observar aí, que é feito através do ânus. Além disso, também temos o aparelho circulatório e aparelho nervoso. Além de tudo isso, no caso de fêmeas, por exemplo, vocês vão observar isso aqui. O aparelho ovipositor, desculpa, ovipositor, que tem a função naturalmente de depositar ovos após a fecundação do macho. Então, no abdômen, vocês vão observar tudo isso daí. O aparelho de oviposição, vão observar os sistemas nervoso, circulatório, reprodutor e digestivo. E ele é segmentado. Ok? Tudo ok? Tudo tranquilo? Sim, papo. Muito bem. Bom, essas são as morfologias observadas. Essa é a morfologia observada nos insetos. Morfologia tanto interna quanto externa. A interna, só para recapitular aqui, está relacionada aos sistemas de reprodução, circulação, sistema nervoso e de reprodução naturalmente. E a morfologia externa está caracterizada pelos apêndices que vão permitir locomoção, localização como as antenas, observação do ambiente onde está inserido como os olhos, os pequenos olhos são os ocelos, os maiores são os olhos compostos, estrutura de locomoção como as pernas, as patas, melhor dizendo, e as asas também. Bom, vou falar aqui para vocês agora de algumas pragas de interesse agrícola. Algumas, existem inúmeras. Mas, por exemplo, no lado esquerdo há o nome científico, Anticarcia gematalis. É a lagarta da soja. Vocês estão vendo aqui diferentes estágios. A gente acabou de falar que os insetos podem apresentar mudanças graduais durante o seu ciclo de vida, passando por metamorfose. Então, nessa letra A aqui, vocês já estão vendo a mariposa. Então, já é um inseto adulto. Na letra B, vocês estão vendo aqui, debaixo da folha, essas estruturas são os ovos. Na letra C aqui, a lagarta da soja no seu estágio já avançado, após eclodir o ovo aqui. Então, e na letra D, ela já está após se alimentar das folhas, então ela vai ganhando volume em termos de tamanho, vai crescendo, vai se desenvolvendo. Na letra D, vocês observam aqui, ela no seu formato, na sua forma verde. Na letra E, ela já está na sua forma preta, mais avançada. E, naturalmente, na letra F, ela está no estágio de pupa, vai para o solo e, em seguida, ela vai se tornar adulta. Então, essas são as fases de um desenvolvimento completo de um inseto passando pela metamorfose completa. Outro exemplo de interesse agrícola é a lagarta falsa medideira, no caso da soja, também. Então, aqui vocês estão vendo o inseto adulto, a pulpa e a lagarta. Ela tem esse movimento, como vocês podem ver aqui, por isso que chama de falsa medideira. Ela se locomove com essa característica aí. Bom, se tiver interesse de dar uma estudada mais aprofundadamente sobre essa temática da praga da soja aí, que é uma cultura de interesse agrícola para a economia nacional, podem acessar esse endereço aí. É um artigo que foi publicado aí no site da Embrapa e essas fotografias foram, naturalmente, retiradas desse documento. Então, a lagarta da soja, naturalmente, ela consome, se alimenta de folha, da folha da soja. E, ao fazer isso, para se alimentar e se desenvolver, ela vai estar provocando um dano sério no desenvolvimento da planta, consequentemente, impedindo o seu desenvolvimento completo da planta. Em alguns casos, até chega a devastar áreas extensas, se não tiver o controle adequado. O grande problema é que, onde a gente vê plantios de soja, são plantios extensos e monocultivos. Então, o próprio inimigo natural ou os inimigos naturais da lagarta, do inseto, eles podem ser dizimados com a aplicação de produtos químicos, como os inseticidas. Então, mata o inseto, mas mata a praga natural também. E, depois, a praga, ela tende a retornar para a área. Dúvidas em relação à lagarta? Não? Não, professor. Então, vamos lá. Bom, outro exemplo aqui de inseto considerado praga em cultivos é a lagarta da mandioca, que é mais popularmente conhecida como mandarová. é este inseto que vocês estão vendo aqui. Então, essa lagarta, ela naturalmente vai causar danos sérios, severos às folhas e, naturalmente, à planta da mandioca. Então, assim como no caso do exemplo da lagarta da soja, é uma praga de interesse econômico para a mandioca. E, do lado direito, nós estamos vendo aí a traça do tomateiro, que tem nome científico, tuta absoluta. Ela tem esse formato aqui, como vocês podem ver no estágio de lagarta e no inseto adulto, ele tem essa forma. No fruto, que é a parte comercializável, o tomate, vocês vão observar essas estruturas aqui, esses orifícios pretos que inviabilizam o comércio. As pessoas, naturalmente, se observarem esse tipo de fruto exposto em prateleiras, em feiras livres, supermercado, a tendência é não comprar, procurar outros produtos que estejam mais saudáveis, saudáveis visivelmente. Então, ele provoca, além desse dano direto, que é esses orifícios aí, ele inviabiliza a sua comercialização também. bom, e aí, agora a gente vai falar, eu pergunto se vocês têm dúvidas em relação a essas pragas aí que a gente abordou, só para vocês terem ideia de como os insetos também podem ser considerados pragas, ou seja, eles podem causar danos direto, tanto às plantas, como também ao que é produzido pelas plantas, o que é comercializado, como é o caso, dos frutos. Alguma dúvida em relação a isso? senão a gente vai começar a falar agora dessa relação do agente que causa a doença e o hospedeiro. Dúvidas em relação às pragas? Falando por mim, óbvio. Então, vamos lá. Que relação é essa conhecida como relação patógeno-hospedeiro? O patógeno, vocês devem lembrar, é o organismo que é capaz de causar doença. O hospedeiro é a espécie vegetal onde esse patógeno, esse organismo vai estar presente, sendo capaz de causar danos, causar doenças. Portanto, existem os mecanismos de ataque do hospedeiro, ou seja, a estratégia que o organismo patógeno utiliza para atacar a planta e absorver nutrientes e uma em razão do seu ataque ela pode provocar doença e inclusive morte da planta. E temos os mecanismos de defesa da planta que são estratégias que a planta utiliza para evitar esse ataque. Bom, em relação aos mecanismos de ataque que é o que a gente está vendo nessas imagens desse slide, o patógeno pode, por exemplo, causar um tombamento de plantas, um dos danos que o ataque de patógenos pode causar. Bom, a penetração do patógeno no hospedeiro pode ocorrer de diferentes formas, como, por exemplo, pequenos ferimentos, o planta, então, o organismo, o micro-organismo, por exemplo, pode se aproveitar desses pequenos orifícios e utilizar esses ferimentos como uma porta de entrada, aberturas naturais, como é o caso dos estômatos. Os estômatos são estruturas que estão presentes em folhas de plantas. E também esses patógenos podem, a penetração do patógeno pode ocorrer através de vetores, ou seja, insetos, por exemplo, podem transportar os patógenos. ou uma forma de ataque do patógeno é atacar diretamente o tecido do vegetal. Imagina um fungo, por exemplo, que vai produzir enzimas, que é o que a gente vai falar agora, e essas enzimas vão ser capazes de digerir o tecido vegetal e produzir assim, permitir assim, a entrada do micro-organismo na planta. Então, fungos e bactérias são capazes de produzir substâncias para decompor as paredes do vegetal. Por exemplo, enzimas, hormônios e toxinas. No exemplo dessa foto aí, a gente está observando a produção de enzimas, que, enzimas microbianas, por exemplo, bactérias, produzem enzimas, essas enzimas vão atuar no tecido do hospedeiro, do vegetal, e essas enzimas vão romper a parede celular, fazendo com que a planta tombe. Por isso que o nome da doença é tombamento. Muitas bactérias têm essa ação, produzem enzimas extracelulares, essas enzimas degradam a parede celular do vegetal para se nutrir, para que a bactéria consiga se reproduzir, crescer, se desenvolver. E ao fazer isso, ao produzir essas enzimas, vão provocar naturalmente o tombamento das plantas, como vocês podem ver nessa imagem, e à direita também, a planta completamente danificada, tombada no sol. Isso acontece muito em casas de vegetação, no preparo de mudas, em hortaliças, por exemplo, alface, é um exemplo. Então, essa é uma estratégia do hospedeiro. Um mecanismo de ataque pode ser, por exemplo, a produção de enzimas extracelulares por parte de bactérias e fungos para se desenvolver. Mas, ao fazer isso, ele pode provocar doença e morte em espécie vegetal. Ok? Compreenderam aí as estratégias de ataque dos patógenos. Vou seguir, hein? Bom, agora a gente vai falar do mecanismo de defesa do hospedeiro. Ou seja, como que a planta pode se prevenir ou utilizar estratégias para a sua defesa, para impedir que a planta fique doente, em função do ataque do patógeno, ou seja, do organismo que pode provocar doença. Antes de falar nisso, é muito importante que vocês compreendam o seguinte, a genética das plantas permite afirmar que a resistência de espécies vegetais, ou seja, a resistência das plantas é muito mais frequente do que a susceptibilidade. O que significa dizer isso? Que a maioria das plantas são resistentes ao ataque de patógenos, de organismos que causam doenças. A grande maioria das plantas tem essa capacidade de serem resistentes. Portanto, os mecanismos de defesa da planta são mais eficientes que os mecanismos de ataque do patógeno. repetindo, as plantas são mais eficientes em seus mecanismos de defesa do que os patógenos com seus mecanismos de ataque. Senão, somente os patógenos conseguiriam sobreviver. E não é verdade, a grande maioria das plantas consegue-se sobressair em função da atuação dos seus mecanismos de defesa. Bom, e que mecanismos são esses? Nós dividimos em duas categorias. Os mecanismos que a gente considera como mecanismos pré-formados na espécie vegetal na planta e os mecanismos que são pós-formados, ou seja, que atuam após o ataque do patógeno. Que mecanismos pré-formados são esses? Aqueles que já estão presentes na planta como, por exemplo, a cutícula, parede celular, os estômatos, como já falei, tricomas, glicosídeos, que são substâncias ricas em açúcares, entre outros mecanismos. Esses só são alguns exemplos. Em relação a esses que eu acabei de falar, dos mecanismos pré-formados, eu coloquei essa foto aqui do fruto de cacau e o fruto do cupuaçu para exemplificar o mecanismo de defesa da planta pré-formado. E nesse caso, eu estou falando dos tricomas, que são pequenos pelos. Então, você observa aqui, no fruto do cupuaçu, a presença desses tricomas. Já no fruto do cacau, não existe, é um fruto liso, que não apresenta os tricomas, é o fruto liso, né? Então, esses tricomas é um mecanismo pré-formado. Então, o fruto, a planta que apresenta um fruto com tricoma tem um mecanismo de defesa a mais para se proteger do patógeno. Gente, por enquanto, dúvidas, só eu estou falando até o momento, né? pouca interação de vocês, então é hora de eu perguntar, né? Diga, Catarina. Então, tipo, quando a fruta, a fruta ou a planta assim, se foma, ele tem tipo uma taca na manga assim, né? Para se defender a mais, né? Não entendi, repita. O fruto o quê? Peraí, deixa eu reformular. Por exemplo, a fruta é a fruta ou a planta que tem um tricoma? Pode ser os dois, mas nesse caso, qual fruto? Nesse caso, como o objeto de comercialização é o fruto, a planta produz também no fruto, mas entenda que a planta precisa estar sadia para produzir o fruto. Existem ataques de patógeno que podem danificar o fruto só na parte externa, mas assim, visualmente falando, o consumidor, se ele vê alguma estrutura externa danificada, ele tende a não comprar, mas enfim, o tricoma, ele pode estar presente tanto no fruto quanto na própria planta, em outras partes da planta, mas nesse caso aí, de fato, o tricoma, ele é um agente de proteção pré-formado, já existente na planta. Ô, prof, e sem ele, interfere alguma coisa? Tipo, a planta ainda consegue se defender ou não? Bom, imagina que você tem um arsenal de defesas para que a planta consiga sobreviver. Quanto mais estratégias a planta apresentar, maior terá chance de sobreviver, maior terá chance de evitar o contato com o patógeno, de evitar o contato, não, de evitar que a planta fique doente quando estiver em contato com o patógeno. Então, a planta consegue sobreviver e produzir sem a presença desse mecanismo de defesa? Sim, mas se ela tiver, melhor. E isso é característico de cada espécie. Não estou dizendo aqui que daqui a um tempo a gente vai observar tricomas, por exemplo, no fruto do cacau. Essa é característica da espécie. Mas a planta que apresenta essa estrutura, naturalmente, tem uma vantagem a mais em relação àquela que não tem, porque é uma estratégia, é um mecanismo de defesa. Entendi, Paulo. Agora eu compreendi mais. Ok. E aí também temos, em relação a esse mecanismo de defesa, o que a gente chama de pós-formado. Uma vez em contato com o patógeno, com o organismo que pode causar doença, aí a planta se manifesta. Ela produz essa estrutura de defesa. Que pode acontecer no citoplasma, que a gente chama de defesa citoplasmática. Pode acontecer na parede celular. celular e também o que a gente chama de explosão oxidativa, ou também chamada de resposta de hipersensibilidade, entre tantos outros mecanismos pós-formados. Em relação a esse específico aí, que a gente chama de explosão oxidativa, eu coloquei aqui essa informação nessa caixa azul de uma forma mais detalhada. O que são essas explosões oxidativas? Então, vejam bem. As espécies ativas de oxigênio, conhecidas como EAO, espécie ativa de oxigênio, atuam nas respostas de defesa das plantas, uma vez que o rápido acúmulo dessas moléculas, altamente reativas e tóxicas, gera explosão oxidativa quando a célula reconhece o patógeno. Vou explicar. resultando na morte da célula vegetal, impedindo a colonização do patógeno. Aí eu estou mostrando aqui uma ilustração de uma célula. O que acontece? Imagina que um fungo, ele penetra na parede celular e consegue adentrar na célula, a estrutura do fungo, ele começa a colonizar a célula vegetal. O que é que a planta faz? Ela começa a produzir essas moléculas que são chamadas espécies ativas de oxigênio. E aí, só que essa molécula, ela é reativa e ela é... Então, a própria planta produz naquela célula ou nas células que estão infectadas, o que a gente conhece como espécies ativas de oxigênio. Só que essa molécula, ela é tóxica. Então, o que vai acontecer? A célula morre. Ao morrer, a célula da planta vai morrer naturalmente, mas vai matar também o fungo, o patógeno. Então, resulta assim na morte dessa célula vegetal, mas vai impedir a colonização do patógeno porque ele não vai ter substâncias nutritivas, ou seja, a substância da célula ali como moléculas de glicose, por exemplo, celulose, entre outros, vai morrer. A célula vai morrer. Ao morrer, mata o vegetal também. Então, é um dano que a planta provoca nela mesma quando ela produz essas espécies ativas de oxigênio, porque é uma molécula tóxica, mas ao fazer isso, ela impede que o fungo avance mais e colonize outras células que podem provocar uma doença mais séria, inclusive a morte da planta. Entendeu essa estratégia? Oi. Opa, eu queria pedir muito para você repetir essa parte da célula porque eu não sei compreender. Sem problema. Imagine que a planta ela foi infestada por uma colônia de fungo. O que é que a planta vai fazer? Ela reconhece que em alguma parte da planta há uma infecção em determinada célula. O que é que a planta faz? Ela vai produzir espécies ativas de oxigênio. É uma molécula. Essa molécula vai se localizar dentro da célula onde ela está infectada com o patógeno. Só que o acúmulo dessas moléculas dentro da célula vai provocar morte da célula porque essa molécula é tóxica. Então, o acúmulo dessa molécula dentro da célula vai provocar a morte da célula. Então, a morte da célula vegetal vai fazer com que o fungo, o patógeno também morra. Então, é uma estratégia que a planta utiliza para causar um dano nela mesma, que ela está matando uma célula, mas ao fazer isso é uma estratégia de sobrevivência, é um mecanismo de defesa porque ela mata a própria célula, mas mata o fungo, o patógeno que está dentro da célula causando dano. Ficou claro? Agora ficou claro, senhor. Obrigada. Nada? O que é isso? Então, essa é uma estratégia, né? Então, vocês viram aí estratégia de ataque do patógeno e vocês viram a estratégia de defesa da planta. Uma das estratégias de defesa da planta seria esse acúmulo dessas espécies de oxigênio. Uma das estratégias de ataque do patógeno, por exemplo, é a produção de enzima para provocar dano na parede celular para permitir que ele avance e que ele entre na célula. Bom, por que que os insetos apresentam o que a gente chama de sucesso biológico dos insetos? Porque eles apresentam três características principais para permitir que eles consigam se disseminar no ambiente. Primeira, é a presença de exoesqueleto, aquela estrutura externa, como eu falei para vocês, como eu mostrei o inseto, o besouro, ele tem essa estrutura externa que é composta por quitina, que é uma estrutura bastante rígida. Então, a presença desse exoesqueleto no inseto, como vocês podem ver nessa imagem aqui, a presença desse exoesqueleto, que é uma estrutura rígida, é uma estrutura de proteção contra, por exemplo, inimigos naturais. Então, predadores, enfim, a presença desse exoesqueleto no inseto é uma das características que permite que os insetos tenham sucesso, que eles tenham êxito durante o seu ciclo de vida. Segunda característica, a presença de asas. As asas têm, entre outras coisas, a finalidade de permitir migração para explorar outros ambientes, como quando, por exemplo, aquele ambiente onde o inseto está inserido já apresenta escassez de alimentos, de água, de nutrientes. Então, ele migra para outros espaços. Outra possibilidade da presença de asas que permite o sucesso biológico dos insetos é fugir de predadores, por exemplo. Então, essa é a segunda característica, presença de asas. E a terceira está relacionada com o número de espécies. Ou seja, quanto maior o número de espécies presentes dos insetos, maior será a sua capacidade de sobrevivência com o passar dos anos e principalmente em relação à espécie no ambiente. Então, uma espécie que se reproduz a uma taxa de 10 mil indivíduos por ano é infinitamente mais suscetível a estar extinta do que uma espécie que se reproduz a uma taxa de 100 mil indivíduos por ano. Então, quanto mais indivíduos a espécie consegue produzir, maior será a sua capacidade de resistência e sobrevivência, uma vez que eles vão passar por diferentes problemas em relação à sua sobrevivência, como, por exemplo, o ataque de outros insetos e outros organismos que vão utilizar os insetos como fonte de alimentação, por exemplo. Então, o número de espécies, a presença de asas e a presença dessa estrutura de proteção chamada de exoesqueleto permitem que os insetos tenham sucesso biológico durante o seu ciclo de vida na natureza. Só para exemplificar, aproximadamente 30 milhões de espécies de insetos foram catalogadas em um estudo feito em 2018. 30 milhões de espécies. E, no Brasil, a gente tem aproximadamente 109, 110 mil espécies catalogadas. Então, e sem falar que existe uma quantidade absurda de insetos ainda que não foram descritos, pesquisadores ainda não descreveram, não identificaram suas espécies. então, catalogaram algumas, mas ainda existe uma quantidade infinita que a gente estima de espécies que existam de insetos no planeta. E essas espécies, como eu falei para vocês, elas podem atuar de forma benéfica, como também podem atuar como sendo consideradas pragas na agricultura. Então, essas são as três características que nos permitem afirmar que os insetos têm sucesso biológico na natureza. dúvidas em relação a essa informação? Olha, eu... Não, 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 não. Não? Não. Você é a porta-voz. Bom, gente, em função desse número elevadíssimo de indivíduos, os insetos precisaram ser agrupados, catalogados em ordens, como eu falei anteriormente. para que a gente facilite o estudo desses indivíduos, desses insetos. Então, os insetos foram divididos em ordens. As principais ordens desses insetos, como vocês podem ver aí, são Lepidoptera, que estão representadas as borboletas, em torno de 16% do número de insetos. Díptera, são os mosquitos, em torno de 12%, e Menoptera, em torno de 13%, e temos aí, gente, um grande número de insetos considerados da ordem coleóptera, que são os besouros. 38% de todos os insetos catalogados no mundo inteiro pertencem à ordem coleóptera, ou seja, insetos. Tem inseto para todo lado. Então, o grande número de insetos está presente na ordem coleóptera. e que insetos são esses? São besouros. Por que estudante? Porque é importante, desculpa, estudar os insetos. Como eu já disse, eles podem ser benéficos, polinizarem diferentes espécies agrícolas, porque eles se alimentam, eles migram, e ao fazer isso, os pólen das plantas podem ficar aderidos às patas, às asas, e serem transportados de um ambiente para o outro, mas também podem ser considerados pragas, porque eles podem disseminar doenças e também de forma indireta, e de forma direta o seu ataque às partes das plantas aéreas, os frutos, isso vai causar algum dano, de forma direta e indireta também. Então, os insetos são divididos em ordens para facilitar os seus estudos. E, em relação às ordens, temos aí as principais, coleóptera, imenóptera, diptera, diptera, desculpa, e lepidóptera. Se a gente tiver, essa possibilidade de estar presencialmente no campus, eu queria propor para vocês um trabalho semelhante ao que eu vou mostrar no próximo slide, que é uma coleção entomológica. Conseguem observar? Lá no campus tem desse da turma do, acho que do semestre do terceiro, se eu não me engano, da turma de Adiane. Certo. Tem uma amostra dessa. Então, isso é uma caixa que a gente chama de caixa entomológica. Mas, naturalmente, vocês não vão poder sair para o campo para pesquisar e conhecer os insetos, capturá-los e colocarem, por exemplo, uma caixa como vocês estão vendo aí. E aí, observem, aqui nós temos a ordem, aqui em cima, está vendo? Que ordem é essa? Odonata. qual é o representante da ordem Odonata? Libélula. Qual o representante da ordem Ortóptera? Ortóptera, desculpa. Grilos. E por aí vai. Aqui, Coleóptera, do lado de cá, são os besouros mais numerosos, díptera, mosquito, mosca, enfim, e por aí vai. Então, a gente poderia fazer uma caixa entomológica e conseguir enxergar quais eram as ordens que predominam no campus, por exemplo, para a gente conseguir fazer esse diagnóstico. As ordens que estão predominando no campus são ordens, por exemplo, Coleóptera e Lepidóptera, enfim. Mas, considerando que a gente não pode estar presencialmente no campus, eu irei propor, já propus a vocês, inclusive, vocês vão colocar isso em execução, a construção de uma caixa entomológica virtual. Então, falaremos disso nos próximos dias, porque vocês vão ter, a partir da semana que vem, quando eu falar de epidemiologia, ou seja, de doença de plantas, vocês já vão começar a pensar nessa caixa entomológica virtual. Mas, professor, como é que a gente vai fazer uma caixa entomológica virtual? Bom, vocês vão se aprofundar no estudo das ordens e aí eu vou especificar. Por exemplo, por exemplo, Catarina. Catarina, você ficará responsável pela construção de uma caixa entomológica que tenha representantes da ordem isóptera, por exemplo. Professor, quais são os representantes da ordem isóptera? Aí você vai ter que se aprofundar, pesquisar e construir essa caixa entomológica baseada nessa foto que eu estou mostrando aqui, né? Como é que se constrói a caixa entomológica virtual? Entendeu? Entendi, prof. Então, você não vai precisar aí... Aí a construção será feita tipo slide sobre algum tipo? Isso, exatamente, exatamente, virtual, representante da ordem isóptera, que é do exemplo, aí você vai colocar lá o inseto e esse inseto aí ele pode ser benéfico por exemplo, polinizando que tipo de cultura ou pode ser prejudicial porque ele é considerado praga em qual cultura? então o objetivo é isso. Mas na semana que vem a gente vai falar sobre essa caixa entomológica virtual que é uma atividade avaliativa que o exemplo é esse... Oi? Aí coloca os insetos e dá tipo uns dadosinho do lado, não é isso? Isso, exatamente. Mas a gente vai dividir inclusive em grupo, né? Pra ficar mais fácil o trabalho e a articulação de vocês. Tranquilo? É mais fácil o individual, não, prof? É, não sei, a gente vai discutir isso a semana que vem o que for mais fácil pra vocês. É, é porque eu penso que é mais fácil o individual pelo fato de, tipo, um horário disponível pra mim e não ter o mesmo pra outra pessoa. Entendi. Eu quero dizer dessa forma. Entendi. Bom, como eu já disse, vocês irão ver esse slide em todas as aulas. Praticando é uma das formas que o nosso cérebro vai aprender pra consolidar o conteúdo da aula. durante muito tempo da aula eu fiz algumas perguntas e vocês foram respondendo alguns, outros nem tanto, né? Então, agora é o momento da gente ver se o assunto está consolidado. Vamos lá. Bom, naturalmente vocês sabem que toda aula a gente tem atividades assíncronas. E aí, eu gostaria de dizer a vocês que apenas três estudantes da nossa turma acessaram o Moodle para responder para responder as atividades, né? Que foi Catarina, Laureane e Daniele. Daniele ou Daniela? Daniele. Daniele. Mas Daniele não conseguiu, não mandou o arquivo lembrando. e os demais precisam fazer atividade para ir consolidando esses conteúdos. Gente, a atividade da semana passada ela não foi avaliativa, mas é que eu vou propor hoje ela já é avaliativa. E aí, vocês precisam de fato responder. Pode falar, Laureane, quer falar alguma coisa? Eu ia perguntar se ainda está sendo gravado. Sim, ainda está sendo gravado. Daqui a pouco a gente vai, eu vou desligar depois desse slide aqui. Bom, já vou desligar para a gente entrar em detalhes mais específicos. Bom, quais são os principais agentes fitopatógenos da cultura do cacau? Pergunta número 1. Pergunta número 2. Em relação ao sucesso biológico que a gente observou dos insetos, ou seja, quais são as características para que o inseto consiga sobreviver no ambiente, eu peço que vocês estudem sobre o inseto considerado chupança que acontece em cacaueiros aqui no sul da Bahia e em relação à broca do algodoeiro no oeste da Bahia. Então, por que esses dois insetos considerados praga, chupança do cacaueiro e broca do algodoeiro no algodão naturalmente no oeste da Bahia? Por que que eles apresentam condições de se desenvolver nesses dois cultivos, cacau e algodão? Quais são as características para o sucesso desses dois insetos? Baseado naquilo que a gente viu na aula de hoje. Então, essa é uma atividade avaliativa e que está no Moodle. E aí, a gente encerra o nosso conteúdo da aula de hoje. Eu vou interromper a gravação. só um segundo. Por aqui a gente fica na aula de hoje. Moodle. 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 Obrigado.